Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A punição para quem fere ou mata alguém no trânsito estando alcoolizado vai aumentar. Daqui a quatro meses, motoristas responsabilizados criminalmente poderão ficar até oito anos presos. Beber e dirigir não combina. É crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por um ano, paga multa de quase 3 mil reais e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por três tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de três meses a um ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de seis a vinte anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de dois a quatro anos de prisão. A punição passa a variar de cinco a oito anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Eu acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir. Ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado, um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena. Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteçam os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança e a possibilidade das pessoas serem presas, isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vamos pensar duas vezes antes de beber e conduzir um veículo. O aumento na confiança de empresários e consumidores na economia fez a Confederação Nacional do Comércio revisar para cima a projeção de vendas no Natal. Inflação baixa e queda de juros explicam o cenário positivo para o comércio. De acordo com o IBGE, a prévia da inflação oficial acumulada no ano é a menor desde 1998. A decoração natalina é um verdadeiro convite às compras. Eu amo Natal, acho que a decoração, essa iluminação toda, remete a algo muito bom. Então eu gosto muito e, lógico, convida a gente a comprar mais. Há poucos dias do Natal, os corredores desse shopping em Brasília estão movimentados. Nas lojas, o consumidor olha cada detalhe antes de decidir o que comprar. Eu dei uma olhadinha e tenho pesquisado também. Eu fico sempre olhando as mesmas lojas, os mesmos preços, para ver se tem alguma liquidação, alguma coisa, para ver se fica bom para comprar. Mas uma coisa é certa. Presente não pode faltar. Já comprei nome para a família direta, né? Filhos, esposa e algumas lembrancinhas para alguns colegas. O Natal é a data mais lucrativa para o comércio. E este ano o otimismo está ainda maior. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, as festas de fim de ano devem movimentar cerca de 35 bilhões de reais. O maior avanço nos últimos cinco anos. O número representa um avanço de mais de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom momento é reflexo de um cenário de recuperação da economia. A prévia da inflação oficial divulgada pelo IBGE fechou o ano em 2,94%. É a menor taxa acumulada desde 1998. Segundo o presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Outros fatores também influenciam o otimismo neste Natal. A economia começa a dar esses sinais de crescimento em razão das reformas que foram feitas, das que se avizinham, de algumas atitudes do governo, por exemplo, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora do PIC e Fim Social. Tudo isso foram medidas que melhoraram a credibilidade, tanto dos empresários, a confiança, como também dos consumidores. Os empresários começaram a melhorar os seus estoques, a acreditar num bom resultado deste fim de ano. E os próprios consumidores, mesmo aqueles que estavam reticentes, começaram a comprar mais. Então a nossa expectativa é de crescimento. O Conselho Monetário Nacional reduziu a taxa de juros de longo prazo de 7% para 6,75%. A taxa serve de referência para os empréstimos do BNDES ao setor produtivo, como a indústria e o comércio. A TJLP servirá como base para os financiamentos feitos até o fim deste ano. A partir de 2018, os novos contratos terão como base a taxa de longo prazo. A nova taxa corrige distorções e aumenta, por exemplo, a remuneração dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que libera o repasse pela União de R$ 1,9 bilhão para os Estados, Distrito Federal e Municípios referentes a compensações da Lei Candir. Essa transferência se deve à isenção de ICMS para produtos exportados. O projeto foi aprovado pela Câmara em 6 de dezembro e pelo Senado no último dia 13. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.